Quando eu recebi o convite dos Wai Wai para fazer essa pintura, então eu já fui logo pesquisar quem são os Wai Wai, da onde, qual é a região, tudo isso. Durante a pesquisa eu descobri que o fotógrafo Rogério Assis já tinha passado por aqui, já tinha feito um trabalho com os Wai Wai, entrou lá para os Castanhais, acompanhando esse processo. É um trabalho de semanas, não é, vamos ali no castanhal e vamos trazer para a cidade, é semanas, acampado, coletando, separando. Então tem essa logística de trazer para perto da cidade, para escoar. E pensando na decoração de fora, eu trabalho muito estudando grafismos indígenas também. Dentro desse estudo eu vi que tinha dois padrões de grafismos que representam a castanha. Então como aqui o nome dessa casa é Tutkoman, que é a casa da castanha, então nada mais simbólico do que usar um grafismo que representasse a castanha.